Ai, que coisa romântica. E tu acha que é bem assim, papum? No mínimo, foi a maior história de amor que essas paredes suadas já viram. Poxa, o mapa astral dos dois combina tanto? Bom, se bem que com essa lua aqui fora de curso, alguma coisa sempre pode dar errado. Ah, que errado que o nego vai vir, a gata vai rastar ela pra cá no ar, tua filho. Vai trancar a porta, cara, a nenenzinha pode chorar, gritar que vai morrer de fome até o ano que vem. Vem cá, será que a gente não pode fazer nada pra ajudar os dois aí? É, um mocota tem, né? Eu tenho meus videozinhos lá em casa. Se bem que a secura que o Dado tá, acho que ele não vai precisar não, né? É uma ajuda romântica o samba de uma nota só. Se alguém soubesse tocar violino... Um jantar. É muito romântico. E aí? Nossa, tá muito bonito. Besteira. Cheirando bem, pelo menos? Eu não pensei que você estivesse ainda tão apaixonado. Apaixonado é meio forte. Sei lá, é que a Luísa sempre viu umas qualidades em mim que eu nem tinha certeza de ter. Aí bate aquela insegurança. Ah, que se dane, também não vou fingir seu cara que eu não sou. Dado, assim não vai dar tempo, cara. Minha mãe ligou pro aeroporto e o voo chega daqui a meia hora. Vamos, 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 vamos. Correio, correio. Ah, Maria, e o pai da Elisa? Achou? Eu não tenho a mínima ideia de onde ele pode estar. Vocês não tinham amigos? Alguém em Belo Horizonte deve saber. Liga! Você mesma falou que não tinha broca. Vamos, 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 correio. Corre, correio. Vai, vai, vai. Ah, qual é, Dado? Tu acha que a gente vai até o aeroporto do Galeão de bike? Podia até ser aeróbico, mas eu nem tanto, né, cara? Nem dá tempo, Fabinho. A Luísa vem pra cá. Tenho certeza que do aeroporto ela vem direto pra cá. A toalha de gala da mamãe. Ó, ó, não são lindas? Da minha avó. Pan, as pirâmides pra trazerem energias positivas. A Paula mandou os pratos. Falou pra gente tomar cuidado que ela pegou o escondido da mãe. Ó, a música romântica tá no ponto aqui. Vem cá, tá faltando mais alguma coisa? Talher, né? Aí, empresta aí, Paulista! Não, peraí. Jantar romântico com um talher de plástico? Quem te garante que ela veio? Esse era o lugar sagrado da Luísa. Todo mês ela vinha aqui e jogava uma flor amarela pra ir manjar. Até que uma vez me trouxe aqui e disse que dali em diante, o lugar e a obrigação passavam a ser de nós dois. Ela vem. Ela vem sim. Perfeito, como o Mocota pediu. Você disse que Bárbara havia me pedido os talheres de prato. Perfeitamente, pode me dar, pode me dar. E onde está a Bárbara? Ela foi no aeroporto buscar uns alemães, entendeu? Você não vai querer embaçar um jantar assim de prováveis investidores aqui na Malhação, né, Dóris? Essa história está me soando muito exótica, Mocota. Ah, Nóris, eu não sei se eu comuniquei a você que estava pensando em conversar com o Fausto, né? Pra falar da economia que ele poderia fazer suprimindo o cargo de promoter. Você não ousaria. Eu tenho que avaliar os prós e os contas, né, meu filho? Não esqueça de avisar a Bárbara que fui eu quem trouxe os talheres, tá bem? Vida de média. Não, não. Você disse o completo, agora a sua madeira é meio do chá. Alô, Ladislau? É a Maria. Sua filha nasceu, Lau. Celso? Labinho? Beleza, cara. Quanto tempo. É até estranho você não estar lá no aeroporto com a tua mãe. Estou chegando de Londres, cara. Cara, que coincidência. A Luísa também veio de lá. Não, não. A Luísa não está vindo de lá. E nem é coincidência. Bom, a gente não avisou antes porque queria contar pessoalmente. Mas acontece que a Luísa passou mal. Nada sério. Teve lá um enjoo, mas resolveu não vir. Eu tive que vir porque eu não podia deixar de fazer minha pesquisa. Eu não estou entendendo. Bom, é o seguinte, Fabinho. Eu e a Luísa... A gente... A gente está namorando já. Uns três meses. E eu estou achando que ela está esperando um filho meu. You and me. We used to be together.